E aqui do lado eu coloquei também saia, um short e um vestidinho, que o floral é uma estampa que vai usar muito agora nessa próxima estação. Então já tem aqui na Baby Time, na 9 de julho, 505, as primeiras peças da coleção Primavera-Verão. Agora é uma sessão que todo mundo adora, a sessão dos bebês. Lançamento de coleção Primavera-Verão Milon para bebês. Eu quero mostrar aqui para vocês, nós mostramos algumas dessas peças lá nas meninas do 1 ao 3, do 4 ao 8, agora vamos mostrar no PMG. Começando com esse conjuntinho aqui, com a batinha, com a sugestão do short de bolinha, o conjunto. Aqui é o tamanho P ao G, R$ 49,90, é uma peça da Milon. Olha que detalhe da estampa, do acabamento. Do lado aqui uma roupinha clássica, um rosê de poá. Olha o detalhe do acabamento, muito bonitinha essa roupa, R$ 49,90 também, essa aqui do PLG. E eu coloquei aqui do lado três batinhas, também da Milon, branca, amarinho, com a sugestão de um short jeans. Olha que gracinha o short jeans para o bebê, também da Milon. Olha o detalhe de acabamento, botão aqui na perna. Fica uma roupa muito bonitinha. Aqui a batinha, ela sai por R$ 25,90. E essa do lado aqui, R$ 31,90, de verme amarinho com as bolinhas, né? Milon é uma roupa muito bacana, como eu falei já, é uma roupa que é exportada. E a gente tem o privilégio de ter essa marca aqui na Baby Time. Eu quero convidar vocês para virem conhecer, quem já conhece a marca, quem já é fã, sabe do que eu estou falando. Aqui do outro lado, eu coloquei também três sugestões de bata, que são uma graça, também para o bebê, do tamanho PLG, por R$ 19,90. Nas três estampas, eu coloquei aqui a sugestão com uma legging da Milon, uma legging marinho. Olha o detalhe de acabamento de botão, de strass aqui no D na perna, R$ 20,90 essa legging do PLG para a sua menina. Então, mãe de menina, você sabe que aqui na Baby Time você vai encontrar uma grande variedade de peças. Tem muitas outras que eu quero mostrar na sequência, mas tem muito mais que a gente não consegue mostrar na TV. Então, realmente, convido vocês a virem para cá, na 9 de julho, 505, para conferir em primeira mão o lançamento de coleção Primavera-Verão. Dando sequência aqui, as meninas bebê, mostrando o tamanho PLG. Olha que gracinha essas peças que chegaram aqui em 100% algodão. Olha o detalhe aqui da maçãzinha em lantejoula e também o detalhe da calça leg. Olha que belezinha aqui na perna, tá? Muito bonitinho. O vermelho continua forte agora na Primavera-Verão. Aqui é um conjunto, é bata com leg, R$ 29,90. Três opções de cores. Menina do PLG. E aqui do lado, eu coloquei vestidinhos também, que faz maior sucesso. Imagina a sua bebezinha num vestidinho. Aqui o da Milon, R$ 42,90. Esse azul marinho. Tem um acabamento de poá aqui, muito bonitinho, gracioso. E esse aqui do lado, também malha, 100% algodão. Vem com a calcinha. Ó, a calcinha, esse aqui é um tamanho G. A gente trabalha com essa do PLG. Esse vestidinho, R$ 32,90. E o outro aqui do lado, também, também com a calcinha que acompanha, a calcinha de bolinha. Olha que gracinha. R$ 42,90. Então, mostrando peças aqui para a sua menina, bebê do PLG. Na sequência, eu vou mostrar as peças para a saída de maternidade para o seu bebê. Quero mostrar aqui também as saídas de maternidade que acabaram de chegar. Já da nova coleção Primavera-Verão. Agora é uma saída mais leve, já em malha, um tecido fresquinho, né? E o detalhe, olha que belezinha essas saídas. O detalhe que vem no macacão, acompanha a manta que vem na saída. É muito gracioso aqui. Olha o detalhe aqui, o pezinho já com o sapatinho. Olha só, que coisa mais linda. Essa aqui, R$ 79,90, o conjunto, macacão com a manta. Aqui do lado, eu coloquei outra sugestão, num tom de lilás. Também chamando a atenção que o detalhe que a gente tem aqui no macacão, é o mesmo detalhe que vem na manta. Aqui R$ 89,90. E olha que beleza essa vermelha aqui. A gente tem muita procura por saída vermelha, por ser uma peça assim, que realmente marcante, né? Para seu filho usar, sua filha usar na saída da maternidade. R$ 79,90 também o conjunto. O macacão mais a manta, né? Olha que detalhe aqui da flor azul marinho, né? Aqui do lado, agora vamos mostrar a saída de maternidade para meninos. Também lembrando, olha que gracinha essa marinho aqui. Ah, essa aqui ela vem com o virapé. Você pode usar ela com o pezinho aberto ou fechado, ó. Aberto ou fechado. Olha que gracinha o detalhe atrás. Normalmente a saída é no tamanho RN ou P, né? Que é uma peça que a criança quando nasce é o primeiro tamanho que usa. E o detalhe também aqui, do mesmo detalhe que tem no macacão, tem aqui na manta. Essa marinho, R$ 76,90. Aqui do lado, num tom azul grafite, também sempre, olha que detalhe. Parece, na verdade, parece duas peças, mas é uma peça só. Parece que está usando uma camisa por baixo, né? R$ 89,90. O mesmo detalhe acompanha na mantinha. E na sequência também, essa outra aqui ao lado, com a manguinha listrada. Olha que belezinha aqui, mãe. Olha o detalhe atrás também. Também virapé. R$ 76,90 também esse conjunto. Macacão, mais a manta para seu filho sair da maternidade. Então, assim, está procurando item para comprar para o enxoval do seu filho? Roupa e calçado? Vem aqui para a Baby Time, na 9 de julho, 505, que com certeza você vai encontrar as melhores opções, as melhores marcas, o melhor preço para o seu filho. E aí, está gostando? Tem muito mais coisa para mostrar ainda. Só lembrando que aqui você pode parcelar suas compras também no cartão de crédito Visa, Master e Hiper. Vamos mostrar aqui nessa sequência, agora, as peças da coleção Primavera-Verão, da Milon, para o seu menino, bebê. Olha, eu coloquei aqui uma sugestão para a mamãe, olha só. Camisa polo com bermuda jeans. Olha que coisa mais linda. Não parece uma roupa de adulto isso aqui? Isso aqui é uma peça do P ao G, para o bebê. Coisa muito bonita. Milon, é uma peça da Milon que faz um grande sucesso aqui na loja. Aqui do lado também, Milon, xadrez para o menino, bebê. Imagina seu filho aqui numa roupa dessa, gente. Ah, fica lindo. Fala a verdade. R$ 49,90, a camisa xadrez do P ao G. Aqui do lado, uma roupa também muito gostosa. 100% um short intactel, fácil de lavar e de secar. Regata, o calorão chegando agora, né? R$ 29,90, essas três opções de estampa aqui do modelinho da regata, do bebê do P ao G. E aqui ao lado, eu coloquei a sugestão com a bermuda xadrez. O xadrez continua forte. Você está se falando nas calças, quanto nas bermudas, como camisas. Xadrez está fazendo um grande sucesso na coleção. Continua forte agora na primavera e verão. Essas três estampas aqui, R$ 37,90. Na branca, na azul claro e na vermelha. Mas tem muito mais coisa para mostrar. Só um minutinho que nós vamos trocar a sessão aqui. Vamos continuar mostrando para vocês o lançamento de coleção primavera e verão aqui na Babytime. Agora o menino do tamanho 1 ao 3. Eu quero mostrar para vocês aqui a polo listrada. E eu coloquei do lado aqui a sugestão da bermuda de sarja. A polo listrada aqui do tamanho 1 ao 3, ela sai R$ 39,90. É uma roupa muito bacana. Você pode jogar com jeans, com uma bermuda lisa. E eu coloquei aqui do lado, sugestão também da Milon, da bermuda de sarja. Olha que bacana, que transada essa bermuda. Bolsa atrás, tem ela no marinho, no grafite e no creme. R$ 62,90 a bermuda de sarja, do tamanho 1 ao 3. E logo aqui ao lado, a linha da Kili, que é uma linha chamada básica. Mas é muito bacana, é um acabamento muito bom também. Sempre com detalhe, olha aqui o detalhe, o acabamento na gola. Várias opções de cores aqui para você também, várias opções para combinar no teu guarda-roupa. Também menino do tamanho 1 ao 3, R$ 25,90. A camisa polo lisa.